Tem 20 processos, 48.520, 23.40, 2008, 26. Transferência de parcela da autorização da usina termoelétrica Santa Luzia, otorgada à empresa Agroenergia Santa Luzia S.A. para a empresa OR Nova Alvorada Energia S.A. Diretor Lator, doutor Andra Pepitone. A portaria número 14 de 2009 do Ministério de Minas e Energia autorizou a Agroenergia Santa Luzia, nova denominação da empresa Agroenergia Santa Luzia Limitada, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a exploração da usina termoelétrica UTE Santa Luzia 1, constituída de duas unidades geradoras de 50 MB e de uma de 30 MB, o que totaliza 130 MW de capacidade instalada, integradas em ciclo térmico convencional de cogeração, ciclo Rankine, e 35,5 MB, média e garantia física de energia, utilizando bagaço de cano de açúcar como combustível. Essa usina está localizada no município de Nova Alvorada do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul. A energia proveniente dessa usina foi comercializada no leilão número 1, 2008, que foi realizada em 14 de agosto daquele ano, e por meio da correspondência sem número, protocolada em 9 de outubro, a Agroenergia solicitou a transferência de parcela da autorização da UTE Santa Luzia 1, ou seja, 67,5%, para a OER Nova Alvorada, com a constituição do consórcio UTE Santa Luzia 1. A SCG analisou o pleito da Agroenergia, atestou sua conformidade com os requisitos da resolução número 390 e o edital número 1, 2008, e manifestou-se favoravelmente a aprovação do pedido, conforme a nota técnica 377, de 4 de novembro de 2013. A Procuradoria Geral do Anel conheceu da minuta de resolução e referendou o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta aqui nos itens 20 e 21, de proposta de transferência de parcela da autorização. O fundamento está no artigo 29, parágrafo único, parágrafo 1º da Lei nº 8987. A competência da Anel está no artigo 4º, inciso 11, decreto 2335. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria, sob as feitas de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, subjais dos autos, que os documentos apresentados são em conformidade com os requisitos da resolução normativa 390 e do edital de leilão nº 1, 2008, assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG por meio da nota técnica 377, bem como a concordância da Procuradoria Geral do Anel, deve ser anuído o pleito de transferência de parcela da autorização referente até Santa Luzia 1 nos termos solicitados pela autorizada. Confurgo nas considerações acima expendidas, considerando que consta do processo 48500-02340-2008-2006, voto pela emissão de resolução autorizativa, com a minuta anexa, a fim de transferir da empresa Agroenergia Santa Luzia S.A. para a empresa OER Nova Alvorada Energia S.A., parcela da autorização 67,5%, objeto da portaria nº 14-2009 do MME, para explorar a UTE Santa Luzia 1, com 130 MW de capacidade instalada, localizado no município de Nova Alvorada do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu por transferir da empresa Agroenergia Santa Luzia S.A. para a empresa OER Nova Alvorada Energia S.A., parcela da autorização, com as planilhas de 67,5%, objeto da portaria, Ministério de Minas e Energia 14-2009, para explorar a usina termoelétrico T.S. Santa Luzia 1, com 130 MW de capacidade instalada, localizado no município de Nova Alvorada do Sul, estado do Mato Grosso do Sul. Próximo.